A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amados, força e coragem Nada de tristeza, tá bom? A alegria do Senhor é a nossa força Hoje, sexta-feira da paixão É, sexta-feira da paixão Hoje, daqui a pouquinho Às três horas da tarde Nós vamos ter a nossa O nosso momento Que é a Adoração da Santa Cruz, tá bom? Então, coragem, tá? Coragem, você recebe hoje A Sagrada Comunhão A Sagrada Comunhão até as três horas da tarde Tá bom? Então, até as três horas da tarde Você recebe a Sagrada Comunhão hoje, tá? Lembrando que amanhã, sábado, você recebe a Sagrada Comunhão Das cinco horas da tarde, às sete e meia da noite, tá bom? E amanhã nós temos a nossa transmissão da Missa do Fogo Novo, tá? Sete horas da noite Atenção, domingo que vem é domingo de Páscoa, tá? Domingo de Páscoa Você recebe a Sagrada Comunhão no domingo de Páscoa Das seis da manhã até ao meio-dia, tá? Então, domingo de Páscoa Você recebe a Sagrada Comunhão das seis da manhã, tá bom? Ao meio-dia, tá joia? E a nossa transmissão da Missa de Páscoa vai ser às seis horas da manhã, tá bom? Então, vamos acordar mais cedinho aí no domingo de Páscoa, tá bom? Domingo que vem, então, domingo de Páscoa A transmissão da Santa Missa de Páscoa Seis horas da manhã, tá joia? Então, recapitulando Hoje, sexta-feira, às três horas da tarde Nós vamos ter a Adoração da Cruz Transmitido pelo Facebook e pelo YouTube E também pela Rádio Desatadora, tá bom? Então, às três horas da tarde E você recebe a Sagrada Comunhão hoje até às três horas da tarde Amanhã, sábado, às sete horas da noite Nós temos a Missa do Fogo Novo Você recebe a Sagrada Comunhão amanhã, sábado Das cinco da tarde às sete e meia da noite E no domingo de Páscoa, não é? A nossa transmissão da nossa Missa vai ser às seis horas da manhã E você recebe a Sagrada Comunhão das seis da manhã ao meio-dia Bacana? Isso aí! Força e coragem! Vamos embora! A palavra que nos revela o amor do verbo eterno do Pai Que assumiu ao extremo a condição humana E nos resgatou para a vida Então, hoje, Jesus nos resgata para a vida Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho Derramando o seu sangue E instituiu o mistério da Páscoa Lembrai-vos sempre de vossa misericórdia E santificai-nos pela vossa constante proteção Derrama, Senhor, sobre nós o teu sangue Derrama sobre a humanidade, Senhor Nos blindando, nos curando, Senhor Deste vírus que está aí Nós precisamos, Senhor, da tua força Nós precisamos, Senhor, da tua luz Nós precisamos, Senhor, da tua bênção, não é? Derrama, Jesus Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama, Senhor O teu sangue sobre todos nós Para nos lavar Para nos curar Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito Que nessa sexta-feira O nosso Senhor Jesus Cristo Morrendo, destruiu a morte E nos deu a vida eterna De uma vez por todas Quem tem a última palavra na nossa vida Não é a morte Quem tem a última palavra na nossa vida É a vida É Jesus Cristo Que morrendo, destruiu a morte Morrendo na cruz Ele destruiu a morte E nos deu a vida eterna São Miguel com Maria São Rafael com Tobias As hierarquias Abre para nós Todas as vias Que São José O glorioso São José Interceda por nós Que Nossa Senhora Desarte todos os nós Da nossa vida E que o sangue Precioso de Jesus Nos cure Nos liberte De todos os pecados Amém Aleluia Glórias a Deus O Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que é a vida Dignei-vos a abençoar esta água Pai, Filho E Espírito Santo Amém Amados Hoje você recebe a Eucaristia Até as 3 horas da tarde E quando for as 3 horas da tarde Nós temos a nossa adoração da cruz Pelo Facebook Pelo Youtube E pela Rádio Desatadora Até daqui a pouco Deus abençoe Amém